Boa noite! Iniciamos hoje a série Legislativo em Ação, onde iremos apresentar as principais bandeiras de cada parlamentar. Ao longo de seu mandato, Márcio Patu se defendeu a segurança pública e esteve à frente de um grupo especial criado para debater esta temática. Um dos principais avanços fica por conta do projeto Guardião e a ampliação do vídeo monitoramento em pontos estratégicos da cidade. Estou passando aqui para falar um pouquinho do trabalho da frente parlamentar da segurança pública que eu pude presidir por alguns anos aqui na câmara de vereadores. Esse que é um trabalho que nós desenvolvemos e que fomentamos a discussão, o debate para poder melhorar os investimentos por parte do município na segurança pública. É claro que nós contamos com o apoio dos órgãos Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, IGP, todos eles foram fundamentais para que algumas situações nós conseguíssemos melhorar aqui na nossa cidade. Uma delas foi o projeto Guardião, ou seja, a implementação do vídeo monitoramento que hoje está sendo liderado pela CISA e que busca captar recursos não apenas no setor público, mas também na iniciativa privada, para que nós tenhamos um modelo ideal, adequado, um cercamento eletrônico aqui na nossa cidade para poder ser compartilhado com a segurança que é realizado pelos órgãos de forma efetiva. Claro que o papel do vídeo monitoramento ele é um papel auxiliar, o trabalho das câmaras eles funcionam muito para investigação policial e vejam que a Câmara, a partir da destinação das emendas impositivas, nós tivemos condição de colocar no primeiro momento 500 mil reais e também uma destinação aí posterior que ainda nós aguardamos a execução por parte do Poder Executivo. Então vejo que é o papel compartilhado da Câmara entendendo a importância da segurança pública aqui para a nossa cidade. Nos somamos nessas iniciativas de melhorar e amenizar todos os processos de violência aqui em Passo Fundo. Além disso, várias pautas foram debatidas, principalmente com a Brigada Militar e Polícia Civil, para melhoria do policiamento, para manutenção de uma unidade, como foi o caso do BOE, que lá em 2016, 2017, teve uma iniciativa até que o BOE poderia sair aqui da nossa cidade, nós fizemos um papel de mobilização, claro que isso foi uma decisão de uma decisão de governo pela manutenção do governo do estado, mas mesmo assim a Câmara teve consciente da importância de mantermos aqui na nossa cidade todos esses instrumentos ativos do policiamento. Também, obviamente, que interlocução para a melhoria da segurança nos bairros aqui da nossa cidade, violência contra a mulher, no caso de assaltos reiterados a ônibus e também, obviamente, sempre reconhecendo e justificando as homenagens quando uma ação integrada das polícias, da segurança pública era implementada aqui na nossa cidade. Então, a gente fica muito satisfeito com o trabalho da segurança pública e, em especial, o papel de todos os vereadores, todos os parlamentares aqui da nossa cidade na busca efetiva de soluções para a melhoria da segurança dos passifunenses. Já o vereador Paulo Neckli destacou a habitação como uma de suas principais bandeiras e o seu mais recente projeto aprovado deve beneficiar centenas de famílias. Com a modificação do plano diretor, cerca de 2.500 novas moradias serão construídas próximas ao Jaboticabau. Este é mais um vídeo da série que estamos apresentando sobre as ações parlamentares. Confira. Tivemos a felicidade, no final do ano passado, aprovarmos um projeto de lei de nossa autoria, onde vai acontecer um loteamento novo em Passo Fundo. Vai atingir aquelas pessoas chamadas a categoria 1,5, junto da Cateconômica Federal, com rendimentos até R$ 2.000. Realmente é um projeto de cunho social muito grande, muito forte mesmo, que os meus colegas vereadores, a qual eu agradeço até hoje, de forma unânime nós aprovamos esse projeto. Serão em torno de 2.300 casas populares. Ali terá escola, creche ambulatória, campo futebol, piscina, enfim, vai ter toda a infraestrutura. É um condomínio fechado, com segurança, com tudo. Então, quer dizer, é algo para o pobre, que o pobre também tem direito de morar bem. Fora isso, nós sempre, dentro da nossa vida pública, tanto no município, na prefeitura do Museu do Passo Fundo, quanto na Câmara de Vereadores, a nossa paixão sempre foi a habitação popular, que é o sonho de qualquer cidadão, ter o seu telhado para abrigar a sua família. E essa luta, jamais eu vou parar. Enquanto eu estiver na vida pública, esta bandeira, jamais vou largar. Foi autorizada a licitação para reformar a capela mortuária da Planaltina. A obra é muito aguardada pela comunidade e desde o início do seu mandato, o vereador Leandro Rosso acompanha o caso, inclusive com a destinação de uma emenda impositiva. A reforma e ampliação da capela mortuária do bairro Planaltina é uma solicitação do nosso gabinete. Ano passado, eu apresentei uma emenda impositiva, ela foi aprovada pelo prefeito Luciano Azevedo e recentemente autorizada pela Prefeitura Municipal. Esta demanda surgiu em várias reuniões que eu tive na Associação de Moradores, entidades do bairro, empresários, onde lá constatamos várias necessidades. Dentre elas, uma reforma de todo o telhado, forro, bancos, cadeiras, um espaço adequado para descanso de familiares, reforma da cozinha, reforma de todo banheiro e também um acesso com acessibilidade. Um item importante e fundamental da minha emenda impositiva. Agora, cabe a nós, ou seja, aos vereadores, que aqui agradeço também, a aprovação da emenda, fiscalizar a empresa vencedora da licitação e também, junto com a comunidade, como fizemos, vendo as dificuldades, vendo as necessidades, o prazo de entrega. Agradeço mais uma vez à Prefeitura Municipal, ao prefeito Luciano Azevedo, pela sensatez desta obra tão importante a todo o bairro da Planaltina e também todos os bairros da Grande São Cristóvão e interior. E agora, nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco, retornamos com informações sobre o tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid e ainda os detalhes da campanha Junho Vermelho. O Ministério da Saúde já habilitou 6.344 leitos de UTI exclusivos para coronavírus em todo o Brasil. Um investimento de R$ 911,4 milhões. E cada um desses leitos receberá, por três meses, R$ 1.600,00 para custeio. É o dobro do valor pago normalmente para cada dia de internação. Os pacientes com Covid-19 em estado grave dependem dos leitos de UTI para o tratamento e recuperação. Por isso, eles são tão importantes neste momento de pandemia. O governo do Brasil tem cuidado da infraestrutura do SUS em benefício do cidadão. Conheça outros investimentos em saúde.gov.br barra coronavírus. O distanciamento social é muito importante e ele vai ganhar mais força se as pessoas fizerem o uso de máscaras, porque essa é uma proteção adicional. A máscara evita que eu tenha contato com gotículas que saem da árvore respiratória, do nariz, da boca, de pessoas com as quais eu posso ter um contato próximo. Mas elas devem ser utilizadas em adição às medidas de distanciamento social, de higienização das mãos. Eu pego pelas alças. Se essas alças forem de elástico, isso me facilita, mas não precisa necessariamente. Eu ajusto na boca e no nariz. Ela deve cobrir toda a superfície e eu não mais vou tocar nessa máscara enquanto eu estiver utilizando. A utilização dela envolve, então, períodos de não mais do que duas horas. Se eu me desloquei até o meu local de trabalho ou o meu domicílio, eu depois, então, posso fazer a retirada da máscara. A retirada da máscara pressupõe que eu tenha um saco plástico e eu posso, então, fazer a retirada sem que eu toque na máscara. E eu, então, descarto isso num saco acondicionado. Posso dobrar assim. Coloco na minha bolsa, na pasta ou na mochila. Posso colocar ela de molho em água e sabão. Posso esfregá-la. Posso deixar, algumas pessoas preferem deixar numa solução com água e água sanitária por alguns minutos. Deixar essa máscara de molho em 20 a 30 minutos é suficiente. Depois eu esfrego ela com água e sabão. Depois deixa secar e volto a utilizar quando essa máscara estiver adequadamente seca. Quando o carro é utilizado como transporte coletivo, como aplicativos ou mesmo táxi, o ônibus, isso é necessário, evidentemente, para reduzir a emissão das gotículas. No carro utilizado como transporte individual, isso não é uma necessidade em função do próprio carro já ser uma barreira para a transmissão das gotículas no dia a dia no trânsito. Crianças estão sempre testando os limites e alguns comportamentos são comuns na fase de desenvolvimento e aprendizado. Engolir objetos pequenos ou colocá-los no nariz e no ouvido são incidentes corriqueiros para alguns pais. Conforme a médica Thais Marques da Costa, o número de atendimentos destes casos aumentou durante a quarentena. Temos observado que as crianças, por estarem provavelmente mais tempo nas suas casas, temos notado o aumento do número de casos de corpo estranho, na presença de corpo estranho em ouvido, nariz dessas crianças. Então, venho aqui hoje para passar esse alerta aos pais, tenham atenção, porque criança é comum nessa faixa etária e nesse período temos observado com mais frequência. E eles colocam os objetos dos mais variados, desde brinquedo, pedaços de papel, de esponjas, grãos, e, enfim, trazer então essa colocação para que os pais fiquem atentos ao observar se algum sintoma diferente a criança passar a apresentar. Como no ouvido, o paciente, a criança pode referir, ele ficando nessa região, o corpo estranho, o paciente pode começar a ter secreção por lentes, correpuz, relatar dor no ouvido, dificuldade para ouvir. No nariz, não é? Corupuz estranho no nariz da criança pode apresentar sangramento nasal, secreção por lentes, mal cheiro. Então, é importante, não é? Ficar atento a esses sintomas se a criança apresentar. Também a garganta, né? Falta de ar, imediata, salivação, desconforto. Nessa região também, certo? Então, gostaria de deixar aqui, não é? A nossa recomendação e atenção aos pais, que se caso percebam algum desses sintomas na criança, não é? Procurar o atendimento o quanto antes para que um profissional qualificado consiga remover de uma forma adequada. As manifestações geradas pela Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Neste caso, o fisioterapeuta é essencial no tratamento respiratório dos pacientes. A ideia é prevenir complicações pulmonares e reduzir o tempo de uso da ventilação mecânica. Trabalho na UTI cirúrgica, que é a UTI que está nos casos de colite, os casos mais graves. E a nossa rotina mudou muito depois que esses pacientes passaram a internar. Os exames são mais detalhados. A nossa ocupação mudou um pouquinho. A gente precisa deixar esses pacientes funcionais, são pacientes graves, que a maioria das vezes estão em ventilação mecânica, né? A gente precisa ter esse ajuste para manter esse paciente funcional no momento da alta, né? Tanto físico quanto a parte respiratória dele, né? Eles têm uma internação prolongada na UTI. Eles desestabilizam muito rápido. Eles precisam de um acompanhamento diário. Então, quanto antes a gente mobilizar e fazer a melhora desse paciente, mais rápido ele tem a alta, né? O distanciamento da família, né? É uma doença que não possibilita as visitas, né? Esses pacientes não recebem a visita dos familiares. Dentro do possível e da orientação médica, é feito videochamadas, né? Mas o distanciamento da família, principalmente dos pacientes que estão acordados, a gente sente que eles sentem falta do contato. Como é uma doença nova, né? É uma novidade para o mundo inteiro. A gente teve que buscar protocolos para fazer o ajuste melhor desses pacientes, né? Então, precisou ir atrás do que já foi publicado, para a gente conseguir colocar isso em prática também aqui, né? No próximo dia 14, será celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E para fazer referência a esta data, este mês é chamado de Junho Vermelho. Sabemos que o número de pessoas que precisam de sangue é superior ao de doadores. Por isso, a equipe do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo está chamando a atenção de você que nos assiste. O objetivo é equilibrar estes números. O mês do Vermelho, para nós, é um mês muito especial, porque dia 14 de junho é o Dia Internacional do Doador de Sangue. E, a partir desta data, a gente tem a possibilidade de estender por um mês para várias ações e difundir a toda a comunidade a importância do tema da doação de sangue. Infelizmente, estamos passando por um momento totalmente atípico, inclusive até de ações e de reconhecimento aos nossos doadores, neste mês em vermelho, em especial. E o que, para nós, simboliza a questão da pandemia? É que os nossos doadores, graças a Deus, não estão parando de doar. A gente pode dizer que, com certeza, reduziu muito o número de coletas. Praticamente, até inferior a 50%. Mas os nossos doadores fidelizados e muitas pessoas estão se sensibilizando para fazer as suas doações. Porque é bom lembrar que, infelizmente, muitos tratamentos dependem desse suporte transfusional dentro da instituição. E como o Hospital São Vicente de Paulo é um hospital de alta complexidade, existe muitos pacientes em tratamento onco-hematológico, oncológico, emergência, cirurgias, até mesmo como transplante hepático. Então, se a gente não tiver esse cuidado e pedir ajuda para a comunidade de passos fundos em região que doem, a gente corre o risco de ficar sem sangue e, infelizmente, não dar a oportunidade que esses pacientes tenham o seu tratamento adequado. Tivemos uma redução de mais de 50% das coletas diárias. Nós teríamos que ter, para um suporte diário ou até mesmo mensal, uma média de 60 coletas dia para mantermos os nossos estoques adequados. Com certeza, muitos procedimentos eletivos estão suspensos nesse momento. Então, a gente não vai precisar daquela mesma demanda como de uma rotina normal. Mas, pelo menos em torno de 40 coletas seria o ideal para a gente conseguir ter mais segurança com relação ao estoque diário. Como já era anteriormente, primeiramente tem que ter um bom estado de saúde, ter uma noite boa de sono, ver bem alimentado, não ter fatores de risco, ter peso acima de 50 quilos, não ter submetido a cirurgias recentes, não ter algum fator que possa estar prejudicando os receptores, em especial agora, na pandemia, que não tenha sintomas de gripe, sinais e sintomas do Covid-19, ou até mesmo que tenha contato recente com familiares ou pessoas que tenham tido uma contaminação recente. Nós temos um horário de atendimento de segunda às sextas-feiras, das 8 da manhã às 14 horas. Nesse período em especial, a gente está fazendo agendamentos para quem tem interesse, então, o telefone de contato é 33164088. Nós estamos seguindo a norma 13 de 2020 do Ministério da Saúde, com todos os cuidados da prevenção contra a disseminação do vírus, então, reforçando a lavagem das mãos, o uso de álcool gel e antissépticos, e reforçando também todo o cuidado com a equipe que participa de todo esse processo da doação de sangue. E essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana. Jornal da Câmara